Um criminoso de 24 anos, investigado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, foi preso pela 2ª Delegacia de Polícia do município de Santana. Essa prisão aconteceu no bairro Paraíso. O delegado Fábio Araújo, titular da 2ª Delegacia, fala mais sobre a prisão desse homem. Essa prisão ocorreu e foi uma prisão importante porque o alvo da prisão é uma pessoa envolvida com vários crimes. Ano passado, ele chegou a praticar roubos em sério aqui no município de Santana, sempre com comparsa de moto, com arma de fogo. Eles abordavam as pessoas na rua e subtraíam os bens dela. O fato que gerou a prisão foi um roubo que aconteceu em outubro do ano passado, quando eles abordaram o casal na Praça Cívica aqui de Santana e com arma de fogo, ameaça, eles subtraíram dois celulares desse casal. Dias após esse alvo, ele foi jantar numa churrascaria aqui em Santana e foi reconhecido por uma das vítimas. A vítima acionou a polícia, a nossa equipe mesmo aqui da 2ª Delegacia foi até o local, realizou a condução dele para a delegacia. Ele negava ter sido o autor do crime, mas com ele estava o próprio celular da vítima que o reconheceu. E aí ele não teve como negar. Esse fato gerou um inquérito policial, depois um processo, e esse processo hoje chegou a transitar em julgado e ele foi condenado a oito anos de prisão. A nossa equipe estava atenta a esse julgamento, porque tinha em vista que saindo da prisão ele ia se evadir aqui do município, ia ficar difícil a localização dele. Então, logo que saiu, a equipe foi e cumpriu o mandado. É um mandado de condenação, ele foi recolhido e vai cumprir essa pena de oito anos encarcerado no IAPEM. Ele, além desses roubos, ele é uma pessoa que é faccionada, ele pertence a uma organização criminosa local. Ele é investigado também por crime de porte de arma de fogo e também por tráfico de drogas. Inclusive, na própria semana passada, a nossa primeira delegacia aqui de Santana chegou a cumprir um mandado de busca e apreensão na casa dele pelo crime de tráfico de drogas. Infelizmente, não foi encontrado nenhum objeto ilícito, mas essa equipe conhecia o local e também os cômodos internos da casa. Então, para a realização da prisão, houve a união da nossa equipe com a primeira delegacia que tinha essas informações preciosas. E também a CORE, que é a Coordenadoria de Operações Especiais, é o pessoal operacional da Polícia Civil que estava aqui em Santana, ajudou a realização da prisão. A equipe chegou rapidamente, ele não teve nem chance de reação. Foi conduzido à delegacia, foi tomado os procedimentos de praxe e ele foi encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, vai ao IAPEM. Então, esses são os detalhes sobre a prisão desse criminoso de 24 anos aqui no município de Santana. Eu volto com você no estúdio.